Música Boa noite, pela primeira vez em 13 séculos de história, uma Olimpíada será realizada na América do Sul. A partir de 5 de agosto, centenas de atletas de todo o mundo marcam presença no Rio de Janeiro, na 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. O Frente a Frente de hoje analisa esse que é considerado o maior evento esportivo do planeta, com o professor Nelson Schneider-Todd, coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Faculdade de Educação Física da PUC do Rio Grande do Sul e presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin. Também participam do programa os jornalistas João Garcia, do site Rede de Opinião, e Clarissa Lima da Silva, repórter da TVE. Professor Nelson, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer estar aqui. Eu queria começar mostrando essa beleza que está do seu lado, uma réplica da tocha olímpica. Sim, original que foi conduzida pelo senhor, digo réplica, em relação a que será conduzida na abertura dos Jogos. Qual é a história dessa tocha, professor? Essa tocha aí, o que eu vou dizer, é um momento único na minha vida, porque eu já vim há algum tempo vinculado não só ao esporte, mas aquilo que a gente chama de estudos olímpicos, e veio acalhar, digamos assim, não só o fato dos Jogos Olímpicos serem realizados no país, mas também eu recebi essa honraria de poder conduzir a tocha e até hoje tê-la como propriedade pessoal, para poder compartilhar com as pessoas que efetivamente me ajudaram a construir toda essa trajetória, nesse movimento olímpico, como a gente chama. O senhor foi um dos condutores aqui em Porto Alegre. Sim, semana passada, faz uma semana exatamente que a gente está completando desse belo percurso que nós fizemos aqui em Porto Alegre. Foi efetivamente um momento muito bacana, muito destacado, e que vai ficar marcado por muito tempo na minha vida, com certeza. Agora, professor, falando em Olimpíadas, em relação aos Jogos do Rio de Janeiro, o que todo mundo se pergunta, a expectativa em relação aos Jogos, principalmente porque o Brasil vive um clima de instabilidade política, econômica, e veio a calhar justamente com a ocorrência dos Jogos aqui no Brasil. Até que ponto, e que todo mundo se pergunta, até que ponto esse clima do país pode contaminar os Jogos Olímpicos? O que o senhor tem percebido em relação a isso? Eu há muito tempo venho dizendo que os Jogos vão acontecer para o mundo inteiro como acontecem normalmente, ou seja, via televisão. Essa é uma questão importante. Só na cerimônia de abertura, por exemplo, dos Jogos, a audiência estimada chega a 4 bilhões de pessoas no planeta inteiro. Via televisão, essa cerimônia, esse evento, vai ser impecável, como tem sido já nas últimas edições. Entretanto, como tu referes com muita propriedade, o evento como um todo está cercado de uma série de problemas que o nosso país vive. E não é de agora, o nosso país enfrenta dificuldades econômicas, sociais, políticas, há muito tempo. Mas agora nós temos de novo um grande movimento perceptível. E efetivamente, no entorno, as pessoas que vão estar aqui vão perceber que as coisas não estão bem. As pessoas vão se manifestar, como aconteceu agora durante, está acontecendo ainda durante o revezamento da tocha, vão se manifestar naturalmente, porque também é um momento que a comunidade internacional estará atenta ao que se passa aqui no país. Então, cada um vai aproveitar esse momento para mostrar o que tem. No caso, meu particularmente, que trabalho com a educação, com a formação, com o esporte, me interessa divulgar esses elementos. Porque também é uma oportunidade única que o Brasil tem para poder tentar ainda colocar em evidência algo que é importante para qualquer sociedade no planeta, que é a prática do esporte, que é a prática de atividade física, que é o esporte como elemento de formação em valores. Então, cada um vai usar esse grande evento com o interesse que tiver. O meu, particularmente, é esse. Então, por isso também a importância de um programa como esse, de a gente falar dessas coisas que não são tão boas com aquelas coisas que efetivamente a gente também pode tirar positivamente de um evento dessa magnitude. Professor, ainda dentro desse contexto da turbulência política, econômica e da possibilidade da manifestação popular, das pessoas colocarem ou aproveitarem a Olimpíada para fazer como um momento de catarse, para falar das suas dificuldades, dos seus anseios em âmbito internacional. Mas a pergunta que eu lhe faço é se compensa esse evento esportivo dessa magnitude, a relação custo-benefício para o nosso país com todas essas variáveis, se é um evento que vai compensar e de que forma? Voltar atrás não é possível e seria ainda mais prejuízo, porque existem compromissos contratuais assumidos pelo governo brasileiro e pelos organizadores dos jogos, com os patrocinadores. Então, primeiro, voltar atrás não era possível, seria um prejuízo ainda maior. Se vai acontecer, a minha pergunta é diferente. O que fazer para tirar proveito disso, positivamente falando? O estrago a gente já conhece, né? Obras superfaturadas, exigem dinheiro, obras superfaturadas e ainda assim de qualidade duvidosa, pagar caro por alguma coisa que efetivamente vai durar para sempre e é de boa qualidade é uma coisa. Pagar muito caro, ou ainda mais do que custa, por algo que é de qualidade duvidosa, como aconteceu com a ciclovia olímpica lá no Rio de Janeiro, que caiu, realmente é preocupante. O que fica desses jogos é a grande pergunta que muitos pesquisadores fazem. Isso a gente chama de legado, né? Sim. Então, vai ficar alguma coisa disso? Mais prejuízo do que benefícios? Eu ainda não sei avaliar. Do ponto de vista econômico, vai haver muito prejuízo, mas tem muita gente também que aproveitou essa situação para criar o seu negócio, para desenvolver produtos, para desenvolver ciência, para fazer relações internacionais. Tem gente que saiu ganhando com isso também, pelo lado positivo falando, né? Mas a má gestão desses recursos, por outro lado, nos fazem ter um prejuízo também especificamente no dinheiro público. Mas e o esporte? O esporte especificamente falando, ele ganha com isso? Os nossos atletas, a nossa gestão esportiva do país? Um grande pesquisador brasileiro, o professor Lamartine da Costa, disse que nós vamos perder o bonde no esporte brasileiro. Era uma oportunidade única, não com os Jogos Olímpicos, com aquilo que a gente chamou de década do esporte no Brasil. Iniciado em 2007 com os Jogos Pan-Americanos e com a sequência toda que aconteceu de grandes eventos, Copa das Confederações, Copa do Mundo de Futebol, os próprios eventos testes que aconteceram até agora, pouco ainda, como preparação para os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos fecham exatamente uma década de grandes eventos, aqueles chamados mega-eventos esportivos do planeta acontecendo aqui. Bem, efetivamente, essa era a grande oportunidade, com todo o dinheiro que foi investido, de criar aquilo que a gente chama de política pública para o esporte. Isso não foi desenvolvido. E, lamentavelmente, nessa relação custo-benefício, poderia ter se tirado muito mais vantagem do que efetivamente vai se tirar. Mas isso não significa que não vai haver avanço. E é nisso que nós temos que nos fixar também. Não é um jogo perdido. Ainda há por jogar, ainda há coisas para serem feitas, há legados para serem construídos. E quem soube fazer isso, efetivamente, vai poder, ainda por muito tempo, tirar proveito. Talvez a gente tenha que aprender. Tem exemplos positivos e negativos. A Atenas é um exemplo negativo. Agora, Barcelona, Atlanta, são exemplos positivos. Bem, tu falasse muito bem, Vitor, exemplos positivos por alguns aspectos, mas não todos. Existem muitas coisas para serem avaliadas quando a gente fala em legado, e não apenas o resultado financeiro. Existe um legado cultural, um legado social, que ninguém tira da realização de um evento desse porte, desse alcance. As pessoas que estarão no Rio de Janeiro, estarão à mercê, digamos assim, de uma grande carga cultural pela experiência multicultural, que a gente diz, que vai acontecer ali nessas semanas de jogos. Isso também se avalia. Isso não é colocado fora. Isso não pode deixar de ser levado em conta. Existe uma sensação negativa, natural, mas não é só isso que está aí como consequência desse grande evento. Isso nós temos que levar em conta. Tem uma frase muito interessante, uma expressão usada pelo sociólogo italiano Antonio Granzi. Ele dizia, pessimismo da razão, otimismo da vontade. É exatamente assim que eu me sinto nesse momento. Quando eu olho racionalmente frente a tudo que nós vivemos aqui no país, e esse evento acontecendo ao mesmo tempo, o pessimismo da razão me toma. Eu, como pesquisador, como acadêmico, como cidadão, me sinto incomodado muitas vezes. Ao carregar essa tocha aqui, eu podia ter ficado consumido apenas pelo pessimismo na minha razão. Mas eu, como educador também, eu preciso ter o otimismo da vontade. O otimismo da vontade é dizer que nas dificuldades também se tornam grandes oportunidades. Ter carregado essa tocha tem me permitido, por exemplo, estar aqui conversando com vocês, discutindo outros aspectos que não só os negativos dos eventos que aconteceram em Atenas, em Barcelona, em Sidney, em Beijing e agora no Rio de Janeiro, mas também os aspectos positivos que envolvem eventos dessa magnitude. Eu até estava observando, primeiro, a minha saudação, obrigado pelo convite, e dizer que eu estava observando o professor falar, eu também sou um otimista. Eu acho que o Brasil é um país de peitutos, como foi o Lula, que fez uma Copa do Mundo, a das confederações, é natural, e agora está fazendo a Olimpíada. Claro que no futebol, por exemplo, que é uma coisa que eu milito muito, ficaram como legados os estádios, que vão virar tapera, alguns em cinco anos estarão deteriorados, é uma pena. Agora, na Olimpíada, nós tivemos a destruição, que não era necessária, de uma pista do velódromo brasileiro, que era um velódromo maravilhoso, com madeira selecionada, madeira importada, e que foi destruído para se fazer um novo, se é modernismo ou não. A verdade é que tem prós e tem contras na Olimpíada, mas eu prefiro uma Olimpíada como ela está sendo feita, do que não ter Olimpíada. Eu preferia uma Copa do Mundo do que não ter a Copa do Mundo, porque nós aqui no Rio Grande do Sul ficamos com dois estádios, um era da Copa do Mundo, a Arena, e o Beira Rio foi todo reformado. É uma vantagem, é uma vantagem. Por outro lado, o professor tem razão, e a Clarissa também questionou, que é a questão do modelo, qual é o modelo de esporte amador que nós temos no Brasil. Alguns países têm as universidades, as Forças Armadas, como era a extinta União Soviética, eram as Forças Armadas que produziam jogadores. Nós não conseguimos ainda ser um país como foi Cuba, na época forte do comunismo soviético, apoiando Cuba. Mas nós temos, seguramente, 20 milhões de pessoas capazes de você tirar um, dois, três, quatro, cinco campeões. Infelizmente, nós não temos essa política. O professor é da universidade, a universidade tem um certo trabalho científico. Os clubes têm, as Forças Armadas têm, mas um no seu canto, outro no outro canto, outro no outro canto. Eles não se juntam para fazer uma política. Por outro lado, o professor tem razão quando fica essa coisa da corrupção que nós temos. O que nós vimos? ONGs se usufruindo do dinheiro, não há falta de dinheiro. Esse é um país que não tem dificuldade financeira para a previdência e nem para o esporte, mas não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? É porque a corrupção é mais forte, as pessoas gostam mais de si, são patrimonialistas, do que, na verdade, gostam do seu país. Eu tenho esperança, eu prefiro, como eu disse, eu prefiro ter uma Olimpíada claudicante do que não ter nenhuma. Então, nesse aspecto, eu sou um positivista. E qual seria, professor, o João falou da questão do modelo de formação. O esporte de alto rendimento, ele começa lá na base. Qual seria o modelo ideal para nós? Imagino que deva ser um modelo mais ou menos universal. Nós temos que pensar assim, o modelo ideal não existe. Porque aqueles modelos que têm trazido o melhor resultado em alto rendimento no âmbito internacional, efetivamente, não são adequados para o Brasil. Então, aqui no Brasil, o esporte depende muito da escola, diferente de outros países. Os nossos clubes já não são suficientes para isso e, ainda assim, a base das escolinhas de formação dentro dos clubes estão esvaziadas, em comparação a décadas recentes atrás. Então, a grande ideia era, efetivamente, a educação física na escola ou até mesmo aqueles horários que a gente chama de extra-classe, dentro das escolas, assumirem projetos ou programas permanentes de formação esportiva. Senão, não há outra maneira. Não há outra maneira porque a educação física na escola, hoje, ela é fragilizada, infelizmente, ela é colocada como algo menos importante. E isso é um equívoco, não só pela questão do esporte, mas porque elementos da psicomotricidade humana, tão necessários, especialmente na primeira e segunda infância, dependem da prática da educação física. E também é formação do caráter, não é, professor? E elas que vão determinar as condições socio-afetivas, cognitivas e não apenas motoras para um adulto sadio. E com a educação física fragilizada, a gente perde muito nessa formação integral do ser humano. Eu não falo motoramente apenas. E para a formação esportiva, ela também é... Aí sim, ela é determinante. E com a educação física fragilizada dentro da escola ou a escola não abrindo espaço para essas práticas, especialmente no âmbito extra-classe, não tem como tu formar uma base suficientemente grande para tirar os talentos, como o Garcia estava falando. Essa era a proposta de Pé de Cobertão. Pé de Cobertão criou uma ideia de uma pirâmide. Para que tu chegasse ao atleta do alto rendimento, tu precisa ter uma base grande. Essa é uma lógica que qualquer um pode desenvolver, só que nós não temos mais essa base. Mas então, por que o Brasil ainda continua tendo resultados internacionais expressivos em algumas modalidades? Porque nós somos um país continental. Então, com 190 milhões de habitantes, é claro que tu consegue ainda tirar alguma coisa. Mas isso não é fruto de uma política esportiva desenvolvida, sedimentada, digamos assim. Houve algumas tentativas nos governos anteriores, agora, de desenvolver essa política, mas ela não foi suficientemente embasada, consolidada, para que a gente pudesse colher frutos agora. E não existe, professor, nós temos que atentar para esse fato, não existe outra maneira de um país como o Brasil, que é continental, o senhor disse, nós podemos ter uma escola de um tipo de esporte no Rio Grande do Sul e outra no Ceará, outra no Amapá. Por que nós não temos? É falta, tem dinheiro, mas não tem consciência. O Cuba se tornou conhecida no mundo inteiro, e até por alguns admirados, quando naquela pequena ilha conseguiu... E olha, eu estive conversando com um empresário brasileiro, que foi a Cuba e disse que não conseguiu entender como é que eles tiravam campeões de ginásios com equipamentos sucateados, equipamento feito em casa, e os caras conseguiram ser a quarta potência do mundo em Olimpíada, em esportes amadores. Porque a política era clara. E nós não conseguimos com 200 milhões de habitantes disso. E tem também, que tu tocou antes, a questão cultural também. Eu acho que nós temos aqui um foco muito forte no futebol. Parece que nós dizemos uma ditadura do futebol em relação ao esporte, e se dá pouco espaço, há pouco interesse em relação a outros esportes. Aliás, o futebol nunca ganhou uma medalha olímpica. Se estiver errada, me corrija. Nós temos... Uma medalha olímpica nós ganhamos, mas não de ouro. Não de ouro, né? A questão aqui é a monocultura esportiva do país. Exato. O que tu falas, Vitor, tu tens razão absoluta. Nós vivemos uma monocultura esportiva, e ainda assim, com todo o privilégio que se dá a esse único esporte, não somos incontestáveis nesse esporte em âmbito internacional. Professor... Nós fomos referência por muito tempo, mas não somos mais incontestáveis. Ou seja, tudo que é investido nesse esporte, ainda por cima, não reverte uma condição de supremacia nesse esporte mundial. Desculpa, Garcia. Não, não, não. Eu quero... Futebol é um negócio que eu me preocupo muito. Quando a Alemanha foi campeã do mundo, agora tetra, nós já somos penta. Nunca seremos hexa, nem ninguém será hexa, porque o hexa campeão acaba com a Copa do Mundo, com essa vergonhosa Copa do Mundo que nós temos em qualquer lugar. Agora, bem recentemente, a FIFA teve defenestrado lá, e as confederações, e os seus dirigentes todos. Então, não existe, professor, o senhor deve saber bem disso, mas eu quero dizer aos telespectadores o seguinte, não existe nenhum país do mundo com tanta gente praticando futebol como o Brasil. Nem a Rússia, em que eu estive em 1982, nem na Rússia, que também é um país de muitos habitantes, tem tanta gente praticando de oito a oitenta anos o futebol no final de semana. No entanto, nós tomamos sete a um na França. Eu sou amigo do Luiz Felipe, e o Luiz Felipe disse para mim o seguinte, João, em oito minutos, estava cinco a zero para a Alemanha. Nunca tinha acontecido isso na minha carreira de jogador, de treinador também. Eu não sabia o que fazer. Cinco a zero, não tenho o que fazer. Se eu tiro os três e boto o três, não resolve. Eu ia tomar sete, oito, e não fizeram dez porque não quiseram. Então, quer dizer, o professor tem razão. Também no futebol a coisa não anda bem. E nós temos infraestrutura, porque todo clube tem escolinha, ex-jogador tem escolinha, associação de bairro tem escolinha, escolas têm escolinhas de futebol. Nós temos como fazer uma seleção. É possível que o Brasil não tenha um lateral direito? É possível que o Brasil não tenha um centroavante? Com tantos milhões praticando futebol todo domingo, todo fim de semana? Não é possível. Professor, posso fazer uma pergunta? Falando especificamente dos atletas olímpicos, porque a gente tem reparado na grande imprensa, ou enfim, no jornal, revista, TV, rádio, não importa. É uma grande expectativa desses atletas. E aí a pergunta que eu lhe faço, aquela máxima do futebol, que quem joga em casa tem a obrigação de ganhar, isso também serve para o atleta olímpico? E isso, de certa forma, é positivo ou negativo essa pressão de ter que ganhar em casa? Eu não vou dizer que é positivo ou negativo, eu vou dizer que é natural que aconteça. Quando tu joga em casa, tem fatores que te ajudam. tem alguns atletas que conseguem usar toda a energia da torcida a seu favor, o fato de estar jogando em casa, as condições favoráveis, mas tem outros, como a gente diz, amarelam nessa situação. Isso não é uma coisa cientificamente comprovada o porquê que acontece com tal modalidade, com tal atleta, mas a psicologia do esporte estuda esses fenômenos e justamente procura entender o porquê disso. Existe toda uma preparação hoje necessária na área da psicologia do esporte para isso, justamente para evitar que fatores externos, tanto quando tu joga em casa ou fora, te atrapalhem na hora de mostrar o que tu vens te preparando há muito tempo. No caso, o professor, o senhor fala do, por exemplo, nós falamos do futebol, que não dá certo, mas o vôlei dá certo. O vôlei feminino, o vôlei de praia, o vôlei masculino são campeoníssimos. Para eles, medalha de ouro é uma barbada. Já é medalha de ouro que nós contamos com o vôlei nas suas modalidades de praia e o feminino e o masculino de quadra. Quer dizer, tem algumas coisas que nos coloca, o professor até pode dizer se no meio acadêmico é feita essa avaliação. Ou seja, se nós ficarmos entre os cinco maiores do mundo, eu sou contra a história aí ganha 30 medalhas de bronze e uma de ouro e fica em décimo lugar. Aí não vale, pô. Está bem o ouro e tudo. A expectativa é que o Brasil fica entre os dez primeiros. É, exatamente. Ainda assim, aproveitando um pouquinho mais a questão levantada pela Clarissa, eu acho assim, vai, é evidente que vai ser gerada uma pressão diferenciada sobre os atletas. Quando você está longe de casa competindo, a pressão é menor. e não é só do público em geral, tu mesmo te coloca uma pressão diferente, estamos em casa, quer negócio, e agora vai estar todo mundo olhando. Então é natural que isso aconteça, mas é natural também que nós estamos falando de alto nível, que existem equipes com a psicologia do esporte preparadas ajudando esses atletas para minimizar a possibilidade de que isso interfira nesses resultados. Essa é uma área do conhecimento muito importante, pouco levada a sério ainda no esporte profissional brasileiro e que tem que ser melhor explorada que a psicologia do esporte. Eu acho que tu levantaste com muita propriedade isso. Sobre os resultados do Brasil em âmbito geral... Me permita só uma questão, o professor está falando da psicologia do esporte. Nós aí, no futebol, que eu estou falando de futebol, que é o futebol, temos poucos psicólogos trabalhando. O Luiz Felipe Scolari tem a Brandão, que é uma psicóloga que trabalha com ele sempre. Faz a avaliação de todos os times dele antes de começar o treinamento para ele conhecer o temperamento de cada um. E mais do que isso, nós ainda somos o país em que alguns atletas vão em Candomblé, Macumba... Nada contra, né? Não, eu te pergunto o seguinte, o Internacional teve um ponto à direita, chamava Paulo Santos, que foi jogar no Curitiba e que a mãe de santo, a avó dele, disse para ele que ele tomasse cuidado os primeiros 20 minutos, porque podia dar uma paralisia e ele ficar em campo sem paralisar. Sabe o que aconteceu? Paralisou! Ah, sim, mas aí é a questão de... Aí é a questão da crença e a questão da psicologia, né? Da psicologia, que eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Sobre o ranking do Brasil chegar entre os 10 primeiros, eu acho que essa é uma questão que deveria ser minimizada pela população nacional, tão preocupada com outras coisas, naturalmente, preocupada com outras coisas, até porque esse ranking de medalhas, ele não é verdadeiro. Como não é verdadeiro? Essa é uma criação da mídia. Foi criado pela mídia americana na época da Guerra Fria, Estados Unidos, Unão Soviética, os países capitalistas, os países socialistas, isso foi criado em tese com a intenção de favorecer o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos naquele momento, né? Então, os critérios que o João levantou agora, ah, tantas medalhas, isso não devia valer menos, deveria valer mais, bem, essa é uma criação que a mídia fez. Tanto é que se vocês procuram, por exemplo, a tabela, o quadro de medalhas no site do Comitê Olímpico Internacional que é responsável pelos Jogos Olímpicos, vocês não vão contar? Não tem. Porque não existe. Porque está na Carta Olímpica que os Jogos Olímpicos é uma competição entre atletas e não entre países. Mas, professor, desculpe o professor aqui, vocês estão me tratando como professor, então me permitam usar essa expressão também. Mas, por que que então vai se hastear a bandeira, por que que eles usam... bem, isso é por uma questão de organização, os atletas precisam pertencer a uma confederação esportiva e essas confederações esportivas são nacionais, mas não é uma competição entre países e sim entre atletas. Portanto, e o maior exemplo de que isso é um fruto da mídia é que em 2008, quando a China ameaçou os Estados Unidos do Quadro de Medais, não só ameaçou, como pelo critério até então vigente, conhecido pela mídia, pelo senso comum, ameaçou os Estados Unidos e passou os Estados Unidos, eles mudaram a regra do Quadro de Medais. Qual foi a mudança, professor? Eu tenho que... A gente, no segundo bloco, a gente vai fazer um intervalinho. Frente a frente vai a um breve intervalo, já voltamos. Frente a frente está de volta hoje conversando com o professor Nelson Totti. Professor Nelson, estamos falando sobre Olimpíadas, a gente estava comentando a respeito do quadro de medalhas, o senhor, no final do primeiro bloco, o senhor dizia que não é bem assim, não é? É, eu acho que... Eu até, professor, permita, Vitor, a mudança que houve, essa mudança que a mídia americana colocou como primeiro lugar, os Estados Unidos, e que mudança houve da China que ameaçou os Estados Unidos? Na verdade, como a China conquistou o maior número de pontos pelo critério até tão vigente, se mudou o critério de pontuação. Foi isso. Eu até nem... Eu nunca estudei a fundo como é que era essa pontuação, nem tenho interesse, porque isso não está nos objetivos do movimento olímpico e tampouco dos Jogos Olímpicos. Ver quem é o país que ganha. Isso sempre foi uma discussão feita pelos membros do COI. Havia questões muito delicadas políticas que sempre estiveram envolvidas nesses eventos. Inclusive, se devia se hastear a bandeira ou se não devia, se não seria uma apologia justamente à questão nacionalista e isso vai contra o que o movimento olímpico propõe, que é a internacionalização. sempre houve essa discussão, mas por tradição se continua isso e eu acho que os atletas se identificaram com o seu país e se identificaram com o seu país não é um problema. O problema é a gente achar que é uma competição justa fazer os Estados Unidos competir com um país do tamanho da Argentina ou a Rússia ou o China, que hoje, além de ser um país populoso, é um país que também tem dinheiro, competir com um país de terceiro mundo da África. Então, não pode ser uma competição entre nações. Professor, queria falar um assunto assim, o Brasil, ele é considerado uma potência na Paralimpíada, acho que é um ponto que eu gostaria de abordar, que eu tenho muito carinho e a gente sabe não só pelo ranking de medalhas, mas também pela superação dos atletas que além de ter dificuldades socioeconômicas têm suas limitações físicas. A pergunta que eu faço é assim, que exemplo pode ser seguido por essa competição na Olimpíada? Por que dá tanto certo o esporte paraolímpico, a Paralimpíada, se teria alguma comparação, alguma observação em termos de organização, de gestão, nesse sentido? Falando especificamente do Brasil. Eu tenho alguns comentários para tecer sobre isso na condição diamante do esporte, mas não como estudioso dessa área. Sim. A minha área de pesquisa é a área olímpica, não a paralímpica. De qualquer maneira, o movimento paralímpico também é apaixonante pelas histórias de superação, mas a olímpica também. Nós também temos pessoas que vêm de condições de vulnerabilidade social no Brasil e em outros países, da América Latina e da África e até de outros países do mundo, que não é só uma prerrogativa brasileira a condição de vulnerabilidade social, econômica, ou quais sejam. De qualquer maneira, claro, nós temos ainda a questão da deficiência, usando o termo entre aspas aqui, essa nomenclatura vai variando com o tempo. Então, realmente, as histórias de superação nos impressionam. e o Brasil, efetivamente, tem tido bons resultados, porque, por ser um país continental, também tem pessoas em grande escala com deficiências e está sabendo se aproveitar disso para desenvolver o esporte e incluir socialmente essas pessoas. E, por consequência, há resultados, mais resultados. Sim. Quando se investe nas pessoas, naturalmente, se encontram resultados. Então, eu tenho impressão, como eu te falei, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, de que a gestão do Comitê Paralímpico brasileiro vai num caminho muito positivo. Até porque também tem uma realidade mais específica, mais sob controle. As federações não são tão populares. Nós temos muito problema no esporte olímpico, porque as confederações esportivas no Brasil têm muita força. e cada uma puxa para o seu interesse. E isso não vai, não agrega para o resultado coletivo do Brasil como nação nesses resultados. Sim. O Paralímpico é mais fácil de tu conduzir e acompanhar. Os atletas andam juntos de todas as modalidades. Eles viajam juntos, eles têm uma integração maior, porque ainda é mais fácil de ter controle sobre esse movimento que ainda é novo no país. Então, me parece que passa muito por aí. aqui o caso do Brasil. Mas no momento que essas coisas começarem a crescer, como tudo que é bom, pessoas com interesses de escusos se intrometem. E quando outros interesses entram em jogo, as coisas já não são tão bonitas como a gente gostaria de pensar que elas são. Aí eu coloco o futebol dentro dessa sua linha de pensamento, professor. Porque, na verdade, o futebol está merecendo um lava-jato rápido. Está merecendo uma operação lava-jato. Eu até, no meu Twitter, eu coloco muito para a Polícia Federal que eles façam a operação como se chama da grande área. Pode ser um nome, grande área. Eles vão descobrir que tem muita gente que enriquece com o futebol, sem dar nada ao futebol. e assim está acontecendo em esportes como o tênis, por exemplo, que o presidente da confederação tinha uma participação no turismo que os jogadores faziam nas competições. E assim é tudo. Isso aí é realmente aquela piada que os europeus, norte-americanos, reclamaram que o Brasil, reclamaram de Deus, porque Deus não colocou inverno rigoroso, não colocou verão causticante. Era um país maravilhoso como é mesmo, em clima e topografia. Aí Deus disse para eles, agora vocês vão ver o povinho que eu vou botar lá. Agora, professor, falando em ideais olímpicos, Pierre Coubertin, sítios, altos, fortes, o que o senhor poderia falar para nós a respeito desse ideal olímpico e de como o comitê Pierre Coubertin trabalha para que esse ideal extrapole também o âmbito olímpico. Eu coloco assim até para registro histórico, Pierre Coubertin é o mais ilustre desconhecido do mundo. É o mais ilustre desconhecido. O cara que criou o maior evento da humanidade, ninguém sabe quem é. Até citou uma frase dele sem saber que é dele. Aquela frase que ele disse, o importante não é vencer e sim competir, foi ele que disse. Sim, basicamente essa frase e essa ideia da participação ser importante. Mas mais do que isso, ele foi um cara, Pierre Coubertin, que criou um movimento, que é o movimento olímpico para promover aquilo que ele chamou de olimpismo. O olimpismo é como se fosse aquilo que chama de ideal ou filosofia olímpica. O olimpismo, ele queria, através dele, promover o entendimento dos povos. Nós estamos falando que esse movimento foi criado em 1894, o Comitê Olímpico Internacional foi fundado em 1894, a primeira edição dos Jogos, dois anos depois, em Atenas, em 1896. Mas o objetivo não eram os Jogos Olímpicos. O objetivo era promover o entendimento dos povos através da juventude. Bem, estrategicamente, Pierre Coubertin pensou, mas como é que eu vou atrair a juventude? Vou atrair a juventude através de alguma coisa que elas gostem. O que elas gostam? Esporte. Bem, então também vamos promover valores de entendimento, valores que nós vamos chamar de valores olímpicos, através do esporte, através da juventude. Bem, mas como é que nós vamos fazer isso em escala mundial? Mas por que escala mundial? Por que Coubertin pensou nisso? Porque no final do século XIX, já estava se desenhando a Primeira Guerra Mundial. Ele foi um visionário nesse sentido, né? Essa expressão de um livro que nós vamos lançar agora... Se ele me disse aquela cena do Hitler quando passou aquele atleta negro... Em agosto, nós vamos lançar um livro sobre Pierre de Coubertin, mas um livro, a tradução de Ando Ri, que é o vice-presidente do Comitê Internacional Pierre de Coubertin. Justamente, Pierre de Coubertin, o visionário, essa expressão, ele já antevia a relação já uma movimentação na Europa que fatualmente ia gerar o que gerou que foi a Primeira Guerra Mundial. E ele achava que organizar um evento em escala mundial com a juventude poderia fazer com que essa juventude levasse aos seus países essa ideia de entendimento de paz entre os povos através do esporte. Foi isso que ele fez. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer Jogos Olímpicos tal qual existiam na Grécia Antiga com esse mesmo objetivo. porque, afinal de contas, todo mundo sabe que as cidades-estado da Grécia viviam em guerras. Eles viviam em guerras. Então, existem inúmeros mitos que contam a criação dos Jogos da Antiguidade e fatalmente um deles que remete talvez a uma questão histórica é que alguns reis foram até o oráculo de Delfos e perguntaram à pitonisa, à sacerdotisa, o que eles deveriam fazer para que as guerras cessassem. E, através da pitonisa, a resposta veio do Deus Apolo dizendo organizem Jogos em Olímpia em homenagem a Zeus. Bem, então, aí se criou o termo equequíria, que é um termo grego que significa tirar a mão. Em outras palavras, isso significaria tirar a mão das armas. E, três meses antes dos Jogos, espandóforos, que eram as pessoas que iam em mulas, iam contando por todos os recantos gregos daquela civilização fantástica, dizendo equequíria, equequíria. As pessoas sabiam que, naquele momento, as guerras tinham que parar para que todo o povo grego, os atletas, os filósofos, os políticos, os artistas, pudessem se dirigir, então, à Olímpia, ao Santuário Sagrado de Olímpia, para a realização dos Jogos. Com guerras, não seria possível as pessoas chegarem até lá vivas. Então, é aí que surge aquilo que é chamado de trégua sagrada. Os Jogos foram criados na antiguidade com esse fim e recuperados em sua essência por Pierre de Cobertin com a mesma ideia. Tanto que, existe uma área do Comitê Olímpico Internacional chamada Olímpic Truth, que é trégua sagrada, justamente preocupado em renovar a cada edição dos Jogos Olímpicos essa ideia de paz entre os povos. De certa forma, o que a tocha olímpica passa como mensagem. Em tempos de terrorismo, dá para se pensar nisso ainda? Devemos pensar. Muitos zum, zum, zum de que existe a possibilidade de acontecer alguma coisa. Eu vou acrescentar na resposta longa que eu estou tentando dar ao Vitor aqui, porque ele fala em valores e isso me interessa muito, acrescentar a ideia de que cada um oferece o que tem. Isso é o que os terroristas têm para oferecer. Eu, como educador, eu tenho valores. O esporte oferece a condição para a transmissão de valores, não só positivos, porque no próprio esporte a gente vê alguém querendo quebrar a perna de alguém. mas ele oferece a possibilidade de que tu, através das suas atitudes, manifestem os valores que estão ali vigorando na tua vida. Então, os valores que o esporte olímpico, na essência, proposta por Cobertin, estavam esses valores. São inúmeros, mas que recentemente, até por questões pedagógicas, digamos assim, foram resumidos em três. um deles citados pelo Vitor. Excelência, respeito e amizade. Explico todos eles rapidamente, se vocês me permitem. Cada um deles, por questões didáticas, representam um símbolo ou alguma coisa olímpica. Então, a excelência está ligada ao moto sítios altos fortes, mais rápido, mais forte, mais rápido, não é? Mas o que é a excelência ser melhor que todos? Não. Existe um engano aqui na sociedade moderna, consumista, capitalista. Não é ser melhor que todos. É ser o melhor que tu podes. Porque nem sempre é possível ser melhor que os outros. Mas é possível sempre tu ser melhor do que tu fosse em determinado momento. Se tu aprendes que tu sempre podes ser melhor, em tudo que tu fazes, tu te torna uma pessoa melhor. Quem ganha? Em primeiro lugar, a sociedade. Quer dizer, a primeira vitória pessoal, não é? Primeira vitória pessoal. E é isso que vai te levar também, eventualmente, a superar os outros. Exato. Mas, acima de tudo, o desejo de superar os teus limites. Excelência é o primeiro, com o moto sítios altos fortes. O segundo, e talvez a essência das relações humanas, o respeito. Esse é o segundo valor olímpico. e o respeito está justamente associado à bandeira olímpica, mais especificamente aos anéis olímpicos, que mostram os cinco continentes. As pessoas fazem contas e, invariavelmente, essa conta dá sete, porque a gente divide o continente americano em três pedaços. Mas, no mundo olímpico, é considerado apenas o continente americano como um só, por isso que são os cinco anéis. Esse cinco anéis, justamente, representa, foi um símbolo criado por Pierre de Cobertin, desenhado por ele mesmo, a integração, o respeito entre as diferentes culturas do mundo. O respeito às culturas, às religiões, às raças, aos credos, a economia, aos idiomas diferentes, a tudo. Até o biotipo das pessoas determinadas. Até a forma de jogar diferente. De cada país. Exatamente. É isso que os anéis representam e, por isso, que esse valor respeito é fundamental. Sem respeito, não é nada. Mas, não é só respeito aos outros, mas respeito ao meio ambiente, respeito a regras sociais, respeito ao teu pai, à tua mãe, aos teus colegas. Por isso que é tão importante a gente falar isso com crianças, respeito ao ambiente que tu estás vivendo. E o terceiro valor, e por isso eu deixei ele por último, a tradução dele remete à ideia da palavra amizade. A ideia, assim, de amizade, não dá para ser amizade de todo mundo, mas, digamos assim, que a melhor expressão seria o entendimento entre as pessoas. As pessoas se entenderem. Então, não precisa ser amigo das pessoas. Mas a gente tem que se entender. Uma certa empatia. Nós temos que se entender, nós temos que aprender a nos colocar no lugar dos outros para também sermos atendidos nessa tão necessária condição da relação humana. Não, é importante que o senhor fale dessas três coisas, porque eu li, certa vez, num livro e fiquei com essa expressão para mim, que é valores permanentes da pessoa humana. O que nós estamos perdendo, o esporte, talvez, nos resgate um pouco, que são esses valores. Sim, eu acho que o esporte é uma das ferramentas que a gente pode usar para isso, mas só fechando assim, a amizade, então, o entendimento, é representado pelo símbolo do fogo. Vejam o que aconteceu semana passada em Porto Alegre. Aconteceu gente querendo apagar a tocha com água? Aconteceu. É o que eles tinham para oferecer naquele momento. Agora, em Santa Catarina, alguém tentou apagar com um extintor de incêndio. É o que a pessoa tinha para oferecer nesse momento. Mas várias pessoas que conduziram essa tocha, eu sou testemunha disso que eu vi, participei, conduzi ela, tinham outras coisas para oferecer. São esses valores. A ideia de que esse fogo representa aquilo de mais puro que existe na humanidade. Desde das mais, sociedades mais primitivas, as pessoas sentavam ao redor do fogo para compartilhar o calor, para compartilhar histórias, para compartilhar aquilo que lhes era caro. Aliás, tem um filme que fala bem de uma mulher que era responsável por carregar o fogo, né? Sim. É, porque a partir do momento que se descobriu o fogo, a humanidade mudou, como a roda mudou também, mas o fogo era uma mulher que carregava, era a guardiã do fogo. Por onde andavam os homens, ia aquela mulher com uma bolsinha de couro e algumas pedras e com carvão dentro para conduzir o fogo? E só fechando essa questão da tocha, então, é que o fogo acaba ligando também o passado e o presente, né? Porque esse fogo, porque a tocha apenas é o instrumento para conduzir o fogo, né? O que importa mesmo é o fogo, por isso que eu não limpei a minha tocha, ela está toda frustradinha aqui, porque aqui é o registro do fogo sagrado. Esse fogo é aceso em Olímpia, com raios do sol emitidos pelo Deus Apolo, né? Então, esse link da Grécia Antiga com os dias de hoje também é um link importante da gente lembrar, a gente saudar, né? Então, Vitor, resumindo, há terroristas tão interessados em usar esse movimento, por quê? Porque ele chama atenção nas pessoas, porque ninguém atira pedra em tomate podre, as pessoas atiram pedra em vidraça. Então, é óbvio que terroristas ou políticos mal intencionados, porque nem todos políticos são ruins, nem todos dirigentes esportivos são ruins, nem todo jogador quer quebrar a perna do outro, nem todo mundo é assim, nem todo mundo usa essa tocha para se autopromover, mas talvez para compartilhar valores. Então, há esse risco, sempre houve, mas por que agora no Brasil? Porque agora o Brasil é portador desse símbolo e do maior evento do planeta. O Brasil inaugura o que tu falavas, Clarice, inaugura uma, acho que foi a Clarice que falou assim, que dos refugiados terem uma representação, isso é uma coisa muito linda, muito bacana, não é? Isso já vem de algumas décadas, já uma tradição no movimento olímpico de que aqueles países que, quando aconteceu a dissolução da União Soviética, alguns atletas estavam sem identificação a um comitê nacional, por quê? Foram criados novos países e ainda não existiam seus comitês olímpicos, então eles têm que estar registrados em algum comitê olímpico através das suas confederações nacionais. não têm, não competem, é uma injustiça com o atleta que não tem nada a ver com política. Sim. Então, o movimento olímpico permite que eles representem a bandeira olímpica naquele momento, é o que vai acontecer com os refugiados como muito bem apanhado pelo Vitor, é exatamente isso que vai acontecer. Professor, a Olimpíada, os jogos olímpicos são antigos, tradicionais, mas ao longo das décadas ele teve que acompanhar a evolução dos tempos modernos, assim, o que o senhor destacaria de mais modernos nas três últimas Olimpíadas ou o Brasil é que vai fechar com chave de ouro essa modernidade? Vamos deixar de lado um pouquinho as questões políticas, o ambiente, mas eu falo em termos de gestão, de estrutura, até de atletas, mudou o perfil das competições, o que o senhor destacaria de diferente nas últimas Olimpíadas? Meus alunos da disciplina de estudos olímpicos, agora, quando estiverem assistindo, vão lembrar de uma questão levantada na disciplina, os jogos evoluíram ou involuíram? Também, um caminho. Bem, são várias questões que podem se levantar tanto para bem como para mal, mas pontualmente em questão ao que tu levantas, nessas últimas décadas tem algumas questões que a gente pode chamar tangíveis, coisas facilmente quantificáveis e identificáveis, que são as tecnologias dos materiais esportivos, das instalações esportivas, das próprias roupas que são usadas pelos atletas, isso avança a cada edição dos jogos. A preparação física do atleta mudou muito também. Eles eram magrinhos antigamente, né? Sim, aí tem toda a questão de alimentação, suplementação e até mesmo, infelizmente, também de uso de substâncias que são proibidas. Mas tem outros elementos aí importantes também, além das questões de treinamento, que são as questões também de participação igualitária dos gêneros nos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu pela primeira vez com os brasileiros, inclusive, na edição dos Jogos de Londres em 2012. Essa foi uma iniciativa de pouco mais de duas décadas do Comitê Olímpico Internacional de incentivar fortemente que todas as nações participantes dos Jogos Olímpicos procurassem enviar o mesmo número de atletas do gênero masculino e feminino. E pela primeira vez aconteceu nos Jogos de Londres. Vejam bem, isso é uma evolução... Muito recente, né? Isso é uma evolução, sim, não tecnológica, mas da humanidade. E o esporte, efetivamente, é uma ferramenta para isso e aí está a prova. Infelizmente, a gente tem que criar regras às vezes, não é uma regra proibitiva, mas incentivou a participação igual de homens e mulheres nos Jogos Olímpicos. Isso é importante. Professor, o senhor que entende o assunto, a marca dos 100 metros abaixo dos 10 segundos, ela permanece, né? Sim, ela continua abaixo dos 10. O Bolt 9,7, eu acho que é. Eu, sinceramente, eu até comentei com o Vitor, os números para mim são algo... 9,74. São coisas que me pegam às vezes. Mas a marca é dele ainda. O Bolt faz menos que isso. E eu tenho a impressão que o Bolt vai pulverizar essa área. Agora, professora, nós estamos quase encerrando o programa, eu só gostaria que o senhor fizesse uma última avaliação final em relação à perspectiva dos Jogos do Rio de Janeiro, em relação à estrutura, à organização. O senhor acha que a estrutura vai estar pronta, vai estar tudo certinho? Temos dois minutinhos aí para... Sim, as estruturas vão estar prontas. Algumas, digamos assim, sabe aquela pinturinha final, aquele ajuste final, vai acontecer. Vai acontecer, infelizmente. Nós somos brasileiros, faço para a nossa cultura. O senhor vai estar lá? Vai estar trabalhando? Eu vou estar em alguns momentos vinculados ao Comitê Brasileiro de Pieds de Cobertura e outros com o meu grupo de pesquisa. São 12 alunos da PUC que me acompanharão e alguns outros professores para coletar dados na competição do Pentátulo Moderno com a Universidade de Kaiserslautern na Alemanha. Os jogos vão acontecer, as instalações vão estar prontas. Se tem alguma coisa que não vai funcionar bem, vai, vai ter, vai acontecer. Isso não é prerrogativo apenas do Brasil e do Rio de Janeiro, muito mais nossa por uma questão aí também cultural e da situação que nós vivemos no momento. Vai ser como a Copa do Mundo teve muito tapume e carpete. No finzinho, o carpete substitui a palavra. A gente diz que tem os jogos da televisão e os jogos que a gente está transitando lá. Professor Nelson, o tempo está esgotado. Agradeço muito a sua presença aqui no programa. Agradeço também a presença dos colegas de bancada. Como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço. 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 Agradeço.